Boa tarde a todas e a todos da comunidade 247, boa tarde a todos que estão aqui para assistir a entrevista comigo, deputado Rogério Corrêa, desculpe o atraso, eu estava entrando na internet, estava entrando para o programa, caiu na internet, até brinquei com o deputado, né, a privatização, né, são os problemas da privatização que efetivamente a mídia tradicional tenta encobrir, né. Hoje nós vamos conversar então, né, com o deputado Rogério Corrêa, é um prazer recebê-lo aqui novamente, né, em entrevista 247, e nós vamos falar, claro, né, sobre a disputa na Câmara, vamos falar sobre a guerra pela vacina, as perspectivas para 2021, infelizmente as perspectivas nada muito positivas, né, infelizmente, né, o que vem para 2021 chega a ser assustador, né, deputado. Me lembra muito os anos 80, né, eu tenho pensado muito em 1983, né, nessa época eu era adolescente, mas me lembrava muito do SACS, né, um momento de muito SACS, muita fome, inflação, agora a gente tem o término do auxílio emergencial, Guedes e Bolsonaro impondo, né, um arrocho e continuar uma política absurda, né, de corte de gastos. Seja bem-vindo, deputado, como é que vai? Tudo bom, Andréia? Um grande abraço para você, parabenizar aí nosso querido Brasil 247, que faz esse trabalho maravilhoso de informação, mas também de formação política das pessoas, né, e do bom debate que o Brasil tanto precisa. Parabéns aí a vocês, é um prazer. Prazer é nosso. Vou a boa tarde, então, aqui para os nossos primeiros, o primeiro ouvinte, né, que chegou, primeiro, Telenauta, boa tarde, Marcos da Mata Bonfim, boa tarde também para a Thalita Santana, dando boa tarde para a comunidade, Jacinta, Claudino, falando boa tarde, imprensa competente, João Cleiton Moreira, grande time de talento, abraço, excelente trabalho, João Cleiton, João Cleiton também falando que o Lula é gigante, e ele é gigante mesmo, pela própria natureza, o Marco falando que vamos cobrar a prisão de Moro e Dalanhol, precisamos cobrar a prisão de Moro e Dalanhol. Então, às vezes, eu queria estar, olha, sinceramente, deputado, eu espero estar viva, ou seja, eu espero que seja, daqui a muito pouco tempo, né, em questão de 10 anos, no máximo, a gente poder colocar em cheio, colocar as claras, né, colocar toda essa documentação, a gente poder, eu, como professora de história, historiadora, poder pesquisar e a gente efetivamente conseguir compreender os meandros, né, do que que foi a Lava Jato e o que que ela significou em termos de crise, né, estrutural para o Brasil. Ela trouxe uma crise estrutural, né, não tem como a gente fazer, pode falar, deputado. Essa semana eu fiz um pronunciamento sobre isso, depois da entrevista que o Hacker deu à CNN, uma entrevista boa do Hacker, e ele clareou mais ainda o que foi esse golpe da Lava Jato, né, Lava Jato golpista, um negócio impressionante. Eu fiz um pronunciamento sobre isso e fui relembrando. O Dallagnol, eu chamei ele na Câmara para ele ser convidado, porque eu não posso convocá-lo, porque ele era procurador, mas eu convidei três vezes para ir lá. Claro, ele nunca foi. Na última eu botei uma placa de todo tamanho, Dallagnol Fuljão, e lá nós estrinchamos tudo o que ele tinha feito errado. Foi na época que ele já tinha tentado arrebanhar para uma ONG ligada a ele, dois bilhões e meio de recursos da Petrobras que ele queria colocar para a Lava Jato. E ele iria administrar esses recursos junto com Moro e Companhia Limitada. Um crime enorme, que depois a própria procuradoria retirou dele essa mamata que ele queria ter de dois bilhões e meio, imagina, um Ministério Público com dois bilhões e meio de recursos que viriam, segundo ele, para combater a corrupção. Na prática, para ele implementar esse desejo político dele de influenciar no Brasil pela direita. Então, nessa época, eu chamei esse Dallagnol lá. Depois o Moro. O Moro teve lá, naquela época em que surgiram as denúncias, do The Intercept. E na cara dele eu lembro que eu cobrei se ele tinha devolvido até o iPad do neto do Lula, que veio a falecer. Até isso ele pegou com aquela coercitiva que ele fez em relação ao Lula, sem nenhuma base legal e através desse golpismo dele. E tem duas CPIs que estão na Câmara. Uma delas já tem assinatura. É a CPI do deputado André Figueiredo, que foi o líder do PDT. Essa CPI já tem 172 assinaturas e, infelizmente, o Rodrigo Maia não coloca a CPI para funcionar. É a CPI da Lava Jato. E eu fiz um pedido de CPI, ainda não tenho as assinaturas suficientes, mas um pedido de CPI para que fosse investigada. A partir das denúncias do Intercept, o Moro e o Dallagnol. Essa CPI eu estou tentando colher a assinatura e agora, com a notícia do hacker, acho que a gente tem mais motivo ainda para fazer essa comissão parlamentar de inquérito. O hacker foi muito claro. Isso não tinha nada. O diálogo deles era só para perseguir o Lula. E esse era o objetivo que ele tinha. Inclusive, com três ministros supremos, o Barroso, o Fux e o Fachin. E com esses três ministros supremos, eles armavam também o que iam fazer contra o presidente Lula. E como que iam ajudar, inclusive, ajudaram na eleição do Bolsonaro. E ameaçavam prender o Gilmar Mendes e o Dias Toff. Imagina! Se isso não era o caso de uma CPI, desse Moro e Dallagnol já estariam trancados na cadeia. Mas ainda vai chegar esse dia, porque esse golpe vai ser passado ali, se Deus quiser. Sinceramente, eu acho que até a máscara do Moro já caiu. Eu acho que, e muito rápido. Dentro de um processo histórico, onde ele foi endeusado, onde foi colocado ali como o panteão da anticorrupção. O próprio Dallagnol, com essa cruzada. Imagina ele participar de um cristãos contra a corrupção. Quer dizer, essa relação da igreja com a política. Por outro lado, me assusta muito, porque é uma geração nova, que entra para o setor judiciário, para o Ministério Público, para a Procuradoria. Mas com uma mentalidade antirepublicana, uma mentalidade sem o conhecimento profundo da história do país. Sem o conhecimento profundo sobre as necessidades desse país. Sobre os problemas reais, não é? Porque dizer, e é muito irônico, na verdade, acho que é cinismo até. O Fachin justificar que a Lava Jato devolveu em torno de um bilhão ali. Vamos fazer a somatória das perdas, não é? O que nós perdemos? Nós perdemos absolutamente tudo. Eu me lembro de Juca, quando o Juca falou com o Supremo, com tudo. A gente já imaginava que tinha alguma coisa errada acontecendo e uma participação do STF. Essa fala do Raquel de Araraquara é um ponto, primeiro, importante para a gente compreender o quanto isso efetivamente havia um golpe dentro do judiciário, dentro dos setores mais profundos desse poder. Como também, a gente analisando a Vaza Jato, eu fico na dúvida. Por que o Intercept? Será que ele não teve acesso a essas informações? Por que o Intercept não falou sobre isso? Não colocou os ministros do STF? É um absurdo querer... Imagina, eu fico imaginando qual seria se fosse o PT que tivesse tentado prender Gilmar Vendes e Toffoli. O que teria acontecido com o Brasil, não é? É gravíssima a denúncia que ele faz. Eu não sei se essa denúncia, se ele conseguiu, na entrevista dele, passar tudo ao The Intercept. Parece que uma parte, a Polícia Federal conseguiu recolher dele antes de que ele passasse tudo, pelo que eu entendi na entrevista. Mas essa parte é gravíssima. E Gilmar Vendes e o Toffoli deviam ser os primeiros interessados a colocar em pratos limpos, requerer da Polícia Federal, porque o hacker disse que isso está na Polícia Federal. Então, eles tinham que requerer isso da Polícia Federal para constatar mesmo a armação que Moro e Dalael faziam para prender dois ministros do Supremo. E agora o Moro só pensa em ganhar dinheiro. Esses menininhos ricos, da ultradireita, mal formados, que acham que tem formação, não tem formação nenhuma, só tem vontade de ganhar dinheiro, egoístas. É mesmo dessa geração bolsonarista. E agora ele vai lá trabalhar com uma empresa que presta serviço a Odebrecht, que é uma das empresas que ele faliu. E eles faliram com todo esse processo, faliram a indústria de construção civil no Brasil, tão eficaz que nós tínhamos, independente das questões das denúncias, evidentemente ajudavam na construção estratégica do país. Mas aqui, estrategicamente, o que eles queriam é exatamente desmontar a bem dos Estados Unidos e de grandes empresas capitalistas internacionais. Hoje também está claro esse vínculo do Moro com o FB, com o FB, com etc. Então, eu acho que estão desmoralizados. Mas só desmoralizado não basta, não. Eles têm que ir mesmo para a cadeia para pagar o que fizeram. Exatamente. E aí, deputado, nesse sentido, vamos puxar um pouco por aí. Nós não tínhamos falado sobre puxar essa pauta, mas acho que é importante a gente colocar essa matéria da Folha de São Paulo. Eu falei agora há pouco, a gente comentou sobre isso no giro, sobretudo a questão das cotas. Ontem, ele falar que a década, a década que mais colocou negros na universidade, ou então a década, e não se colocando na década dos problemas econômicos, mas não colocando a Folha de São Paulo como uma grande responsável, ou uma das, como toda a imprensa, pontuando ali um golpe efetivo para a Dilma, como é que a gente pode sair desse imbróglio, desse problema, quando a gente percebe que a mídia tradicional apanha e continua com esse golpe? É, e olha, perspectivas são muito ruins, né? 2019 e 2020 foram dois péssimos anos. Aliás, já vem de antes, né? Desde o golpe que retirou a presidenta Dilma, que as coisas vieram piorando. A eleição de um ex-parlamentar, que é esse Bolsonaro, do baixo clero, do centrão, do toma lá, dá cá, e com ideias fascistas, colocou no Brasil a ascensão da ultradireita. Então, esse ideário obscurantista, autoritário e ultraliberal, além de corrupto, passou a fazer parte da engrenagem de governo. E o que a gente vê é que o balanço é extremamente desfalorado. Além disso, ainda vem a pandemia e a forma como esses obscurantistas trataram a questão da pandemia, transformando em genocídio. Então, a gente vê agora o México, a Argentina, anunciarem, teve um outro país agora que anunciou também o início da vacinação, e o Brasil, na América Latina, né? México, a Argentina e... O Chile, né? O Chile, exatamente. Fora Estados Unidos, a Inglaterra, os países da Europa. E nós, completamente atrasados nesse processo pelo obscurantismo, por alguém que preferiu estocar cloroquina, gastando dinheiro público, colocando o laboratório do exército em apuros, aliás, parênteses, que papelão desse exército. Exército entreguista. E eles estocando cloroquina e não apostando em algo científico, que é a vacina. Então, o povo brasileiro entregue a pandemia pelas mãos desses obscurantistas, negacionistas. Ontem, aqui em Belo Horizonte, fizeram uma manifestação contra a vacina. Um negócio impressionante. São poucos, mas que a ajuda do presidente vão disseminando o mal e vão desacreditando a população, uma parcela dela, naquilo que precisa ser feito. Então, a forma de enfrentar a pandemia levou o Brasil a piorar ainda mais. Além disso, as questões econômicas, né? Nós terminamos o ano agora, e este ano, o que salvou? Foram os R$ 600,00, aprovados pela oposição, porque Paulo Guedes e Bolsonaro não queriam, o que salvou a economia e salvou, de morrer de fome, milhões de pessoas. Mas já para janeiro não tem nada. Encerramos o Congresso Nacional ontem, a Câmara Federal, com o governo boicotando a votação da MP1000, que é onde nós colocaríamos a continuidade da renda emergencial. Ano que vem, Andréia, sem renda emergencial. Nós já estamos com 14 milhões de desemprego. Quem estava? 36% da população só tem essa renda emergencial como renda, segundo aquela pesquisa que você citou aí da data fora. Bem, esses 36% vão atrás de emprego. A estimativa é que nós vamos passar, ano que vem, logo no primeiro trimestre, a cerca de 20 milhões de desempregados no Brasil. Pessoas que vão procurar emprego sem ter, porque a economia não vai, de uma hora para a outra, se refazer. Bem, porque não há apoio do governo para a economia crescer. O salário mínimo não cresce. E, portanto, não há incentivo também para que as pessoas tenham algum dinheiro para fazer a economia girar, como na época do Lula. Então, nós temos ventos péssimos soprando para o início desse ano, do ponto de vista também econômico. com mais a pauta autoritária. Porque esse sujeito, esse energúmeno desse Bolsonaro, quando ele fica apertado com as coisas, aí ele se torna mais autoritário. Começa a fazer ameaças. Agora, a ameaça dele é que, se não tiver voto de papel, pode nem ter eleição em 2022. Está dando uma de Trump, o engraçadinho. Como se tivesse força para isso. Mas, enfim, vai se juntando, então, essa horda de fascistas, de novo a tentar ferir o processo democrático. É nesse contexto que nós estamos discutindo também o que fazer com a mesa diretora agora dos trabalhos, que nós vamos ter eleição no que vem. A mesa da Câmara e do Senado. E a gente tem se postado, primeiro, por derrotar o candidato Bolsonaro. Mas também não adianta derrotar o candidato Bolsonaro sem ter um programa que seja um programa que melhore a vida das pessoas. derrotar o Bolsonaro, mas manter um programa ultra neoliberal, como querem a direita brasileira, Rodrigo Maia, o Columbre, etc. Nós não vamos vislumbrar melhorias. Então, a alternativa que o PT tem levantado é de nós lançarmos uma candidatura agora. Hoje nós tivemos o Renan da Bancada e reiteramos isso. Mesmo estando num bloco que questione o candidato Bolsonaro para derrotá-lo, que a gente lance uma candidatura com um programa, claro, para fazer esse debate com a sociedade. Nós não podemos deixar a sociedade à mercê dessas duas alternativas, o fascismo, o autoritarismo, o obscurantismo do Bolsonaro e o ultraliberalismo da direita conservadora, de Maia, o Columbre e Companhia Limitada. Precisa apontar a alternativa para o Brasil desde já. Esse é o debate que a gente tem feito na Câmara Federal, na bancária do Partido dos Trabalhadores. E que, na verdade, tem sido o alvo de grande discussão. Como é que a gente vai resolver esse problema na Câmara? Se por hora, do meu ponto de vista, eu acho que é importante você ter ali uma presença da oposição na Câmara, na tentativa de impor ali uma candidatura, até porque, deputado, a gente não ouve as ciclas da oposição, elas não aparecem nas mídias tradicionais, não é? O esforço que foi feito pela oposição no auxílio emergencial não foi colocado, né? Eles falam, há oposição, mas não citam os partidos. Há uma... Nesse golpe continuado, ainda há uma permanência do esquecimento, do apagamento histórico, né? Antes da gente continuar, eu vou ler os comentários aqui. A gente está com os comentários atrasados e a gente volta para a entrevista. Vamos lá. O João Luiz Moraes falando, André, excelente professor de história e jornalista. Parabéns. Obrigada, João. Júlio César Bastista Alves falando de 17,42% do total das ordinárias e presidenciais. Ele está falando com relação da CEMIG, a questão da CEMIG, de quem que ela é e a relação da privatização ou não. O Roberto Carlos falando, deputado Rogério Corri... Aqui em Detim, os condomínios do programa Minha Casa Minha Vida estão dominados por traficantes de drogas que estão expulsando os moradores. Seria possível falar alguma coisa para nos ajudar? O Adilson Rodrigues, Adilson Rodrigues fala, grande mandato, Rogério Corrêa nos representa. O Júlio César, todavia após o palácio do governo invadido, foi pressionado por militares, concordou em vender para não ser preso. Mais uma vez, citando a CEMIG. O Roberto Carlos falou que ia ser o eleitor há muitos anos. A Bruna pediu também para a gente falar um pouco do caso da Abin, que acho que seria também interessante a gente falar, dessa questão da Abin. o Antônio Souza, um Feliz Natal a todos os elementos do 247. Obrigada, Antônio. O Alves Mário, dando um abraço ao Rogério, um abraço de Berlim para você, Rogério. O Júlio César, aí comentou das empresas. O João Luiz Guadagnin, grande e dedicado para o deputado Rogério Corrêa, prossegue na luta. Ele repete, há que prosseguir na luta, todos nós, todos nós, não é, João? Eu sou companheiro do Ministério de Envolvimento Agrário. Ah, que ótimo! Foi excelente gestor lá, aprendi muito com ele, viu, nos programas que o Lula implementou. Na época, eu fui delegado federal do Ministério de Envolvimento Agrário. E ele era um excelente gestor lá no Ministério em Brasília, implementou diversas políticas, aí do presidente Lula para o desenvolvimento agrário, que agora essa porqueira desse Bolsonaro, quando entrou, acabou com o MDA, um dos ministérios mais importantes que eu já vi na história desse país, junto com o MDS. Uma tristeza esse governo Bolsonaro. Um abraço, João Guadagnin. Abraço, Dado. Queria agradecer, então, o superchat da Iara. Rogério, você poderia também falar sobre o mandamento da PEC 32, mais alguns comentários, eu já passo, a gente já volta à entrevista. O João Luiz Moraes falando, a década não é o sujeito da ação, ficou ridículo para a Folha em todos os aspectos, até mesmo do ponto de vista gramatical, ficou mesmo. O Marcos da Mata, bom fim, Bolsonaro tem que ser responsabilizado. Luiz Cláudio Leal, Luiz Leal, boa tarde. O Adenilson falando sempre nas lutas. Roberto Carlos falou, grande Rogério, precisamos da ajuda, né, do Minha Casa, Minha Vida. o governo, aqui tem mais uns comentários aqui, a Ana falando para a gente não responder a Bonsominions, mas deixa eles aqui com a gente, quem sabe eles aprendem, né, Ana, precisamos mudar, a gente precisa mudar essas cabeças, né. Maria Lúcia dando boa tarde, do Rio de Janeiro, os amigos do 247, Bom dia a todos, o Antônio Carlos deu para nós, a Alves Maris fala o seguinte, Rogério, que importância você dá ao AI6 do Mourão, considerando que a crise do ano que vem pela falta da ajuda emergencial levará o país certamente a um maior caos, né, arrastões, sacos, ou seja, maior pressão, né. E, terminando aqui essa roda de comentários, o José Luiz Pereira falou a vocês, ah, ele falou, José, a gente não ficou roubando nada, vem aqui, escuta com a gente, vem aqui ouvir, e aí você vai entender que você que foi enganado pela mídia tradicional e tem sido enganado cotidianamente por esses governos. Deputado Rogério, como é que a gente sai desse problema, né, na verdade, acho que vamos começar, eu não sei o que você, eu acho que vamos puxar um pouquinho para a questão da BIM, e depois a gente vai regionalizando, né, levando em consideração, né, uma disputa pela Câmara, uma Câmara que tenta impor, por um lado, né, você tem ali o bloco, né, do, do, que participou do golpe, querendo ou não, né, o DEM, o PMDB, enfim, colocando ali alguns nomes, há uma rejeição forte com relação ao Baleia Rossi, até mesmo pela, né, pelo partido que vem e pela aliança dele, né, pela ligação dele com o Temer, por outro lado, a gente percebe que, efetivamente, a pauta principal continua sendo, né, esse ajuste, essa corte de gastos, parece que a única saída para o Brasil é esse corte de gastos, inclusive a Folha deu esse recado, né, apreendo que muito também por conta dessa eleição na Câmara, e agora a gente também descobre, né, consegue cada vez mais ter essa noção da presença do governo Bolsonaro, efetivamente ajudando seu filho na BIM, né, no caso do processo do Flávio, mas também utilizando a BIM como uma forma, né, uma araponga mesmo, como uma composição ativa nesse governo, né, e aí eu já agrego também essa pergunta, deputado, a gente pensa muito em 2022, a gente pensa em 2022 lembrando e levando em consideração o anti-bolsonarismo, né, a gente querendo romper esse anti-bolsonarismo, os partidos que efetivamente deram um golpe com a Dilma, mas os militares, né, me assusta um pouco os militares, como é que você vê essa atitude dos militares, primeiro, não é um processo absurdo, né, nessa falta de planejamento por conta, né, do coronavírus, no caso do Ministério da Saúde, essa ocupação dos militares, dos cargos públicos, né, e esses cargos que me assustam muito é que eles chegam, quando eles entram, efetivamente, a saída é bem demorada, né. André, vamos lá, tentar responder algumas questões que foram levantadas. Em relação a BIM, é dos maiores escândalos que nós tivemos durante o governo Bolsonaro, porque ele é a utilização da Agência Brasileira de Inteligência para refrescar e tentar deixar impune o filho do presidente Bolsonaro, ou seja, um órgão de Estado acionado para tentar limpar a ficha suja do filho. Isso é de uma gravidade imensa, isso é motivo de impeachment. Nós estamos estudando, inclusive, a apresentação de um novo pedido de impeachment. o Vadir Damus, que foi nosso deputado federal no Rio de Janeiro, hoje ele é o primeiro suplente e é também, foi presidente da UAB, está fazendo um estudo disso a pedido meu e do deputado Paulo Pimenta. Nós pretendemos apresentar ao PT e à oposição já no início deste ano para que a gente apresente um novo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Quem sabe esse vai ser aquele que vai ser colocado em votação, porque ele é escandaloso. É a utilização do aparato público de uma agência brasileira de inteligência para poder fazer com que o filho do Bolsonaro não seja investigado e dando relatórios oficiais para o filho do presidente. Isso em qualquer lugar do mundo já seria passivo de impeachment. Com a mediação do próprio presidente Jair Bolsonaro, que colocou lá o Ramage, que já está sendo investigado em que o PT entrou com um pedido de afastamento dele enquanto supremo investido. Eu acho que cabe aí um pedido de impeachment. Esse é o primeiro assunto que devíamos tratar. Aliás, cobrar isso também do Rodrigo Maia. Quase 60 pedidos de impeachment e ele não colocou nenhum para discussão na Câmara Federal. É imperdoável isso, porque foram denúncias em que o Bolsonaro atentou contra a democracia, no caso, tanto contra o Supremo quanto o Câmara, que é evidentemente grave, denúncias de corrupção, denúncias de todo tipo, denúncias relativas à utilização do governo para a compra de cloroquina, denúncias de transformar a pandemia em genocídio. Tudo isso foi uma denúncia muito grave e nenhuma coube sequer a análise do pedido de impeachment. Lembrando que a Dilma foi impeachment sem nenhum crime por tais pedaladas que não eram de responsabilidade até que no final ficaram provadas que sequer foram feitas. As tais da pedalada. Olha o tanto de crime que Bolsonaro foi agora denunciado e sequer foi a votação. Então, isso mostra mesmo o arranjo que foi o golpe e como que a direita sustenta o governo Bolsonaro mesmo que tenha alguma diferença com ele. Então, isso é que implica também no que eu vou colocar em relação à questão da candidatura na Câmara. Então, eu acho que em relação à BIN eu queria colocar isso. Em relação à oposição na Câmara, não dá para a gente simplesmente, eu acho que foi importante o PT ter entrado neste bloco, é um bloco que tem todos os partidos de esquerda, falta o PSOL que está analisando, o PSOL vai ter uma posição agora em janeiro, eles estão com uma polêmica na bancada, pela informação que eu tive, o PSOL tem 10 deputados, 5 acham que devem entrar no bloco e 5 não. Então, é claro que é uma decisão polêmica. Mas eu acho que foi importante o PT acenar que nós queremos derrotar o candidato oficial do Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos perder identidade. Então, não dá para o PT se diluir e lá apoiar a Baleia Rossi, que, aliás, deve estar sendo anunciado hoje pelo Rodrigo Maia. Olha, o Baleia Rossi é do MDB, lá dentro tem outros partidos de direita como o DEM, PSL, e é evidente que as nossas diferenças são enormes, enormes, tanto do ponto de vista da democracia, porque eles participaram do processo de golpe, como também diferenças enormes em relação à questão econômica. por isso, para manter nossa identidade, a posição do PT é que a gente tenha um candidato que reúne esse bloco da oposição. E pode ser a Benedita, que foi lançada pela própria Glaze, lembrou o nome dela, pode ser o Paulo Pimenta, que foi nosso líder, que eu lembrei o nome dele, mas pode ser também a Erundina, se vier para o bloco, com a ministra do PSOL, bem lembrada pela deputada Glaze, nossa presidente do PT, ou a Lídice da Mata, o MDB, o PDT está falando agora do Mário Eringia, que é aqui de Minas, enfim, nós temos que ter o nome, se os partidos da oposição não concordarem em lançar, mesmo assim, o PT, pela decisão que nós tivemos hoje na bancada, irá lançar um candidato. Por que isso? Porque nós temos um programa distinto e precisamos, durante o mês de chaneiro, discutir esse programa para que em fevereiro se vote. como eleição em dois turnos, é evidente que no segundo turno nós vamos votar com um candidato que não seja o Lira, por ser o candidato do Bolsonaro, nesse momento é preciso derrotá-lo. Então, essa é a visão que tem prevalecido no PT com muita polêmica e com muita pressão para que o PT não lance candidato. Eu acho um equívoco. E até para ter chance de vitória, não adianta tentar agora nos amarrar uma candidatura como a do Baleia Roça. Tem muita resistência. Ele participou desse processo de golpe. Agora, recentemente, Rodrigo Maia esteve com o Temer para discutir eleição na mesa. Evidentemente, o Temer foi o principal responsável por esse golpe. Ele e Aécio Neves e o Eduardo Cunha. Então, não dá para a gente também misturar as coisas como se esse passado não interessasse. Porque o passado é que levou a esse presente bolsonarista. Então, isso não está. Não pode passar uma borracha por cima. Então, mesmo compreendendo a importância de derrotar o Bolsonaro, é preciso que a gente garanta a nossa identidade enquanto partido de esquerda. Esse que é o debate que tem sido feito. Bem, mais duas questões foram levantadas aí. Essa questão do Minha Casa Minha Vida e o domínio de tráfico de droga, não é só no Minha Casa Minha Vida, é para todo lado, ocorre muito isso. Às vezes, pelo tráfico de droga de traficantes, às vezes, por milícias. Esse é um grande problema que o Brasil está vivendo por segurança pública. Como nós temos um presidente que é miliciano, ele acaba incentivando que as milícias substituam o traficante e os milicianos viram e se transformam também em traficantes. Então, isso tem sido um problema geral. No Rio de Janeiro é maior, mas já tem chegado em outros locais. Você está se referindo a Betim, nós temos que dar um tratamento em relação. E sobre a PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, essa é outra. Olha, imagina, nós não podemos permitir que um candidato que ganhe agora a eleição na Câmara tenha como prioridade fazer a reforma administrativa. Ora, a prioridade agora é fazer a reforma tributária dividindo rendas, taxando os ricos e poderosos, como a Bolívia fez com as grandes fortunas agora, e a Argentina. Agora, nós vamos taxar o servidor público. O coitado do Barnabé, da professora primária, da professora de educação pública, ela vai ter que pagar o pato, acabar com a estabilidade, acabar com o serviço de saúde, diminuir as verbas públicas no Brasil para fazer reforma administrativa, desmanchar a Constituição, isso não é justo. Então, esse é um dos pontos que é polêmica, tanto com a ultradireita quanto com a direita, é muito grande, por isso é que nós não podemos perder a identidade. Nós estamos fazendo de tudo para barrar a reforma administrativa. Tem três PECs no Senado, 186, 187 e 188, que o governo Bolsonaro enviou e que estão paradas no Senado. Todas elas dizem respeito à retirada do direito dos servidores e desmanche da Constituição no que diz respeito aos serviços públicos. E a PEC 32, que está na Câmara. Dependendo de nós, nós vamos paralisar todo esse processo. Me permite só, falei muito desse assunto, mas me permite comemorar uma vitória, né? Nós tivemos algumas vitórias, depois eu falo nisso, mas a vitória do Fundeb, essa nós temos que comemorar muito, viu? Foi linda a vitória que a educação pública teve contra o governo Bolsonaro. ele não conseguiu implementar o Futurist para privatizar as universidades públicas, ele não conseguiu impor as escolas militares, nem as escolas sem partido, e teve que engolir o Fundeb. Por que aconteceu isso? Muita mobilização social na área da educação, que sirva de exemplo para o próximo ano, a gente está mais imbuído ainda do espírito de luta. Bem lembrado, Fundeb, né, deputado? Até porque me causa indeterminado, me causa muito espanto, né? A partir do golpe, essa tentativa de, se não despolitizar, mas criar uma ideia de que o político não precisa de um partido, de que o político pode ser feito dentro dos anseios da população. Eu estou falando isso por conta da formação dessas institutos formando políticos, como no caso da Tabata, não é? E o quanto isso é penoso para a política brasileira, não é? Acho que a defesa dessa privatização, no caso, né, do uso privado, né, do Fundeb, e a Tabata levantando aquela bandeira de uma maneira irresponsável, porque sai da escola pública, compreende as necessidades da escola pública, e não voltar, né, se olhar para a escola pública, é realmente um problema. Vou ler aqui uns comentários e a gente continua. O Marcos da Mata Bonfim falando que saudade daquele tempo, né, daquela década maravilhosa. O Gilson Ramos, o professor Rogério Corrêa, meu candidato há mais de 30 anos, lutou anos contra o desastre ambiental, que são as mineradoras, né, lutador ao lado dos educadores, do Sindute. A Sheila Jesus, sempre na luta. O José Luiz Pereira, sorte de... Sorte nossa, não, José. O fato de a gente ter uma ditadura militar que matou e fuzilou nos trouxe exatamente esse problema que a gente tem hoje. Então, a gente não tem medo disso, não. A gente quer só uma democracia, um país mais justo. O Renan, agradecer da sua luta. O Júlio César falou obrigado por ler meu comentário. Baltazar Nunes, meu candidato sempre. A Tânia Teixeira, lá que de Souza, abraços de Lisboa, deputado Rogério. o Henrique Cardoso, o Henrique Cardoso, também dando boa tarde. Tem vários aqui, várias pessoas falando. E um ponto central, deputado, que acho que a gente tem que levantar, a gente chegando em 2020, a gente chegando em 2021, né, praticamente, como você falou no começo, né, os países aqui na América Latina, na América do Sul, já se vacinando, e nós, com um debate absurdo anti-vacina, um debate, uma falta de planejamento muito, né, bem compreensível. E hoje, a gente tem a notícia de que o Bolsonaro está comprando 100 milhões de vacinas, né, está correndo atrás da Coronavac e querendo comprar essas vacinas, enfim. Como é que você vê, primeiro, essa relação, né, dessa vacinação, dessa falta de planejamento com relação às vacinas, esse descaso com relação à saúde pública brasileira, não é? Por outro lado, a gente ouviu essa semana, e eu achei o comentário interessante, que ele não quer vacinar porque ele tem medo, né, que com a vacinação ele passa a sofrer, voltem, né, efetivamente, com o tempo, as manifestações de rua e ele realmente pode cair fora, não é? Perde a sua base de poder, podendo efetivamente pressionar para o impeachment, não é? E aí, a gente fica numa situação assombrosa, porque nós vamos entrar em 2021 sem auxílio emergencial, com uma pauta econômica absurda, porque Guedes, não é? O privatista defende o corte desse servidor público, mas em detrimento do aumento do salário do presidente e de alguns ministros, não é? A gente não pode esquecer que eles também têm defendido esse aumento do salário. Não tem, efetivamente, nenhuma alternativa econômica para a gente sair desse buraco. Nós temos desabastecimento, nós temos fome, que já virou uma fome real, o Brasil voltou ao mapa da fome. Como é que a gente vai sair desse problema em 2021? Olha, eu, sinceramente, com o Bolsonaro, não tem chance de nós sairmos desse buraco em que nós estamos. Bem, porque ele vai cavando cada vez mais o buraco. Ele governa dividindo o povo. Então, quando ele vê que não tem condições, porque ele não enfrenta o tal mercado e o capital financeiro internacional e ainda viu o seu candidato nos Estados Unidos perder a eleição, o Trump, ele não tem muita alternativa. Então, ele vai incentivando o obscurantismo e o ódio entre as pessoas, as famílias. Isso é próprio do Bolsonaro. Ele pega assuntos menores e transforma em polêmica para dividir o povo. A primeira coisa que nós temos que fazer é ter um programa que unifique o nosso povo. O programa passa, por exemplo, para uma renda emergencial imediata. Nós vamos continuar insistindo na Câmara Federal e no Senado para votar os R$ 600,00 enquanto a renda emergencial necessária nesse período. Porque isso salvou vidas, viu, pessoal? Se não fosse esses R$ 600,00, muitas famílias tinham morrido e muitas pessoas tinham morrido de fome e tinham que ter ido atrás também de emprego, de economia informal, colocando em risco mais ainda o processo da pandemia na época em que era necessário fazer, e é ainda, mas naquela época mais ainda, de fazer o distanciamento social. Então, esses R$ 600,00 salvaram vidas. Eles existiram apesar do governo. Nós precisamos retomar. Isso é um ponto crucial. O aumento do salário mínimo para poder, de novo, nós temos condições da economia reagir. é fundamental. O papel do Estado incentivando também a economia. Nós, do PT, apresentamos a Comissão do Trabalho um projeto importante que é a criação de frentes de trabalho durante esse processo. Você pode fazer via as prefeituras e, a partir daí, a economia local ter também sua capacidade de renascimento, de subsistência. Então, nós temos um programa que é essencial para que a economia retorne. Claro, isso tem que estar junto com a reforma tributária que eu já citei, que taxe as grandes fortunas, taxe o lucro e o dividendo das grandes empresas e, a partir daí, você faz os investimentos que o Estado precisa. Então, esses são pontos fundamentais de um programa. É preciso incentivar a educação pública e a saúde pública porque elas vão ser fundamentais para a retomada também neste próximo ano agora do funcionamento da normalidade no Brasil. Claro, planejamento de vacina em massa da população para que, através disso, a gente não precise mais do distanciamento social e possa a economia ir retomando. Então, isso são pontos evidentes, básicos. Veja bem, parece simples falar e, às vezes, simples fazer. Ah, mas isso é possível? A década fez, para lembrar da década, a década fez, através, evidentemente, de dois governos, Lula, Dilma e a vontade política de fazer. Então, é possível e necessário retomar este período. A Folha de São Paulo tem tanta algeriza do mal que eles fizeram que eles não têm coragem de colocar quem foram os sujeitos na década responsáveis por esse programa. Mas são esses programas que precisam retomar. Então, eu acho que, primeiro, isso, André, precisa ter um programa claro, para a gente, ano que vem. Como o governo Bolsonaro não vai fazer isso, isso precisa de mobilização, precisa de povo na rua. Nós vamos ter que ter muita pressão em relação a isso. e eu olho, sinceramente, com o que está sendo anunciado pelo governo Bolsonaro, de manutenção do arrocho, do tratamento da pandemia do jeito que ele faz, a possibilidade de se retomar o assunto do impeachment é muito grande. Por isso, eu coloquei esta questão da BIM, que eu julgo que foi um crime tão grave que pode ser o estupim do pedido de impeachment. Então, é fundamental que agora, na eleição da mesa também, se coloque na pauta para os candidatos a presidente, e o nosso candidato precisa de colocar isso, é que, tendo fundamento nos pedidos de impeachment, ele será colocado em discussão e não engavetado como fez o Rodrigo Maia. Eu acho que são os pontos que podem levar o Brasil a ter agora uma... enxergar a luz no fim do turno. Lembrando que a derrota do Trump também nos coloca essa necessidade de desvencilhar dessa outra direita que tem sido derrotada no mundo como um todo. Perfeito. Eu vou ler os comentários, então, e a gente vai para a parte final da entrevista. O Lourival Nascimento falando que considera um grande erro a esquerda se unir a esta frente, formada por partidos golpistas. O Carlos Luiz, deputado, aprovará renda emergencial sem estrutura de comunicação robusta para dizer para o povo que quem aprovou vai ser um tiro no pé, porque o Bolsonaro levará os louros, é perverso, eu sei, mas abre o olho. Eu até... É um ponto muito importante porque efetivamente você percebe que não se fala, né? Você escuta nas Globo News, seja as TVs a cabo, enfim, ou as TVs mesmo abertas, eles falam que houve o auxílio emergencial. Quando fala a oposição, não citam, né? Eu acho que realmente eu concordo com o Carlos. A gente precisa se comunicar de uma maneira melhor para compreender, porque no final das contas, no geral, a massa compreende aquilo como algo dado pelo Bolsonaro e o que é pior, a imprensa não faz, no caso, a imprensa aberta, a imprensa golpista, nesse sentido, ela não faz o mínimo esforço para dizer que não, quem fez isso foi a oposição. Então, a gente continua... Por isso que eu falo, esse golpe é um golpe continuado. O Nilson fala que temos que fortalecer nossa base ontem. Eu ouvi até um bolsonarista falando que o PT é mais unido do que eles. Na verdade, quem já falou isso mais uma vez, acho que teve o Olavo de Carvalho por alguma vez, enfim, ele tem esse jogo de palavras. No Ivaldo Nascimento falando que o Bolsonaro vencerá, seja com Baleia Rossi, seja com Arthur Lira, eu espero que não, a gente tem que... Entendo o que ele quer dizer com Baleia Rossi, porque eu compreendo que, de certa maneira, o governo Temer é a continuidade, se você pegar ali algumas pessoas que fizeram parte do golpe da Dilma, fizeram parte do governo Temer e, de certa maneira, eles estão hoje no governo Bolsonaro. Deputado. Olha, veja bem, deixa eu vislumbrar um pouco para frente também. Nós tivemos eleições agora. Eu tenho análise que quem ganhou as eleições da maioria dos municípios, teve mais votos, foi a direita. Eu digo a direita tradicional, aí envolve tanto o DEM, principalmente, o PMDB e o PSDB diminuíram o número de votos de prefeitura, mas mantiveram-se grandes. Mas também os partidos do Centrão, que sustentam o Bolsonaro, foram vitoriosos. Ou seja, a direita, ela teve e venceu as eleições. A ultradireita, mais vinculada ao bolsonarismo, teve uma votação muito menor do que aquele estouro que eles tiveram em 2018 que levaram à eleição desses malucos bolsonaristas e obscurantistas, negacionistas em grande quantidade a governar e também a serem eleitos no parlamento. Não tiveram esse sucesso. Agora, é impressionante como é que a imprensa e a mídia tentou tratar isso. Eles trataram como se a vitória da direita tivesse significado o fim da esquerda, como se a esquerda morreu. Isso tem um motivo de eles trabalharem assim, Rede Globo, Folha de São Paulo e outros. O que eles querem dizer é que a polarização das eleições de 2022 será necessariamente ou o que eles querem entre a direita e a ultradireita. Isso não é bem assim e tenho por mim que não será assim. A polarização vai continuar se dando entre o programa da esquerda e o programa da direita. Se será pelas mãos da ultradireita ou o que eles chamam agora, eles querem chamar de centro, que na verdade é essa direita, é a disputa que eles fazem entre eles, porque existem diferenças também entre eles. Mas o nosso papel é fortalecer um núcleo da esquerda, buscar a unidade desse partido de esquerda e centro-esquerda no máximo possível para que a gente tenha também a partir de agora uma atuação conjunta que leve, se possível uma candidatura conjunta de primeiro turno ou de segundo turno entre os partidos de esquerda e centro-esquerda levando ao segundo turno. Então a esquerda precisa estar atenta a isso. E o que foi o resultado das eleições nos leva a crer que nós teremos com esta conjuntura capacidade de polarizar a sociedade. Isso não é necessariamente a receita para a eleição da mesa, porque lá os eleitores são esses que estão formados entre os deputados já existentes. Então lá nós não temos chance, a esquerda não vai ganhar a eleição da mesa da Câmara Federal simplesmente porque nós só temos 130 votos e eles têm o restante e vão se unir se precisar em relação a eles. Então, numa hora dessa é preciso em primeiro lugar que a gente delimite campo. Por isso eu insisto muito em ter uma pendatura para que durante todo esse mês de janeiro nós coloquemos este candidato como um programa mostrando a diferença e discutando. Agora é óbvio que um segundo turno das eleições entre o candidato oficial do Bolsonaro e outro onde a gente possa garantir algum espaço nós vamos no segundo turno dentro do Congresso Nacional fazer opção para o candidato que não seja o oficial do Bolsonaro. Mas nós não podemos simplesmente colocar um sinal de que nós estaríamos sumidos dentro deste bloco que foi formado por ser um bloco maior. A posição não é simples mas eu acho que é a posição correta. Eu vi a entrevista da nossa querida presidenta Dilma Rousseff onde ela colocou no 247 muito bem que o PT não pode simplesmente assumir uma candidatura de Baleia Roça como se fosse uma grande diferença nesse momento e não separar o joio do trigo. Seria um equívoco enorme e ela tem razão. A mesma coisa o Haddad agora também deu uma declaração nesse sentido. Então isso tem influência dentro da bancada do PT. Hoje na reunião da bancada embora existam os que acham que a gente deva ir para o bloco e ir para o candidato que o Rodrigo Maia acha mais viável não exista isso a maioria optou por manter a posição da bancada. A gente forma um bloco para ter maioria em relação ao candidato Bolsonaro mas lança uma candidatura do PT e do bloco esquerdo. Eu acho que isso é o que possibilita essa diferenciação. E acho que também é uma ser da militância também não é deputado? Eu falo por mim eu sempre fui leitora do PT mas foi num momento acho que mais difícil para o PT que eu me friei foi 2017 onde a gente precisava compor uma força e esperando ali um retorno à base mesmo nas estruturas de base do PT e acho que a única saída também para a gente colocar a oposição nesse jogo político porque até então parece que a oposição não existe no Congresso parece que ela tem ali e ela tem uma composição importante ela tem um número importante quer dizer está mais do que na hora de mostrar que ela existe que ela está aí e que tem elementos para poder efetivamente fazer parte desse jogo eu vou ler aqui uns comentários então finais e a gente vai acabar fechando a nossa entrevista a Bruna Matos fala quando o Lula enfrentou a crise econômica de 2008 e 2009 e sanitária da H1N1 em 2009 houve duas parcelas a mais de seguro desemprego e criação de empregos e programas sociais que diferença projeto popular pois quando eu sempre falo nós tínhamos projetos de Estado a diferença é essa havia ali um projeto de Estado a Miriam Morim falando quem são os deputados que participam dessas negociações alguém tinha falado para a gente ir para Cuba e eu vou fazer a minha palavra as minhas palavras a palavra da Cássia quem me dera poder ir para Cuba pelo menos eu não teria que respirar desculpa respirar o mesmo ar que respiram os ratos bolsonaristas e milicianos e Cuba está muito melhor que o Brasil eu estou uma troncha pois é Rita eu também me pague a passagem que eu estou lá isso é bobear né deputado ainda encontra o Lula encontra o Oliver Stone que foram lá vão para lá fazer uma gravação toma vacina pegar uma praia assim em Havana não é olha isso é um sonho só não tem a passagem o Anísio Barreto o PT tinha que dar o troco ao Maia esse golpista covarde apoiador do Bozo vota em branco em candidato de esquerda o Brasil não pensou no PT na hora de destruí-lo Roberto Deus abençoe professora o Totonho Cunha quanto segundo ou eu perdi o Totonho desculpa eu volto aqui depois acho que eu não consigo achar mas tem uma depois a gente consegue verificar a Roseli Dortes duro de engolir o tal baleia a Rita falando que tem alguém falando das neiras enfim mas é bom que fique quem sabe escuta aprenda eu sou partidária eu sou professora então eu sempre acredito que a gente tem condições de mudar não é o Marcos Amato o PT ainda é uma bancada tem que aproveitar essa condição foi o que eu falei concordo o Hudson Cunha o Rogério Correia tem votos é combativo defensor das teses petistas Lula é nosso líder mas cada um dos valorosos militantes contribui para o peso político do PT somos PT uma unidade de luta e o Gladysson falando que acredita que nos anos 86 aos anos 2020 tivemos o pior povo brasileiro que se possa ter enfim não sei se ele está sendo a favor ou o contrário o filósofo questionador falando para ficar em casa o Lourival falando que estamos juntos o Lourival Nascimento estamos juntos a Yara eu quero vacinar eu quero ir para Cuba também já tem mais gente querendo ir para Cuba com a gente meu grito o Congresso tem que pressionar para vacinar sair logo que pediu a Ana Braão o Nilson Pato falou desculpe mas acho que se deixarmos fazer aliança vamos ganhar um pouco mas o povo está decepcionado ele se enfoca sozinho e o Marcelo Fábio parabéns que já ocorreu atuação marcante no Parlamento Brasileiro e o filósofo questionador falando que sou professora por isso que a educação não está não querido não, não não está não fique tranquila eu tenho muito orgulho da minha profissão tenho muito orgulho do meu trabalho você pode ficar tranquila seu filho inclusive estaria bem assegurado como isso seja educadora pode ficar tranquila na verdade está fazendo um 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 bemérito né deputado o que nós podemos fazer em 2021 enquanto militância o que nós podemos fazer em 2021 enquanto uma base política enquanto sociedade civil eu acho que nós vamos fazer muito 2021 vai ser um ano nós vamos ter a vacina nós vamos conseguir retomar os movimentos de massa isso é que é o mais importante nós vamos conseguir pressionar para que esse tipo de governo nunca mais a gente tenha no Brasil acho que essa é a mensagem que a gente precisa ter para o ano que vem nós não vamos aguentar mais esse arrocho que está sendo imposto agora sem verbo emergencial desemprego de massa ataques ao sistema de saúde ataques à educação pública eu acho que a reação ela virá a partir desse ano 2021 que nós precisamos junto com essa reação estar preparados para enfrentar e dar uma outra direção ao Brasil portanto preparar a possibilidade de impeachment fazendo com que não seja apenas uma palavra de ordem mas um movimento que cresça que a partir do crescimento disso a gente possa no Congresso Nacional colocar em votação e execução porque dois anos de um presidente que incentiva a pandemia e joga na tese da recessão econômica são dois longos anos que o Brasil não vai aguentar portanto nós teremos que provavelmente encurtar isso e também pela quantidade de crimes que o presidente Bolsonaro vai cada vez ameaçando mais a nação então será um ano tenso mas eu creio que um ano também de grandes mobilizações é para isso que nós é nisso que nós temos que apostar o parlamento tem um papel importante principalmente quando nós vivemos um movimento social um movimento ainda incipiente nós não estamos naquele ascenso que nós tivemos por exemplo na década de 80 então a resistência no parlamento ela é importante mas essa resistência lá ela só é possível de ser frutifra se houver um movimento social ativo eu acho que é exatamente esse movimento social que a esquerda precisa de buscar agora nesse ano 2021 nós resistimos no processo eleitoral eleições difíceis mas a esquerda sobreviveu nós não fomos vitoriosas nas eleições mas a esquerda sobreviveu e tem condições de a partir de agora mostrar um novo caminho em 2021 então eu estou apesar de todos os pesados otimistas com o que vai acontecer no Brasil bem porque ventos sopram também de fora do Brasil de outra forma a derrota do Trump não pela vitória do Joe Biden mas a derrota do Trump foi significativa isso julgou um balde de água fria nessa ultradireita internacional aliás tem que perguntar para eles para que país eles vão porque já nem para os Estados Unidos podem ir mais eles não tem mais aonde ir porque a experiência da ultradireita onde ela foi minimamente executada ela foi rapidamente derrotada foi uma experiência curta nos Estados Unidos agora na Argentina mais curta ainda na Bolívia mais curta ainda depois do golpe então está se desmoronando também essa essa ideia desse desse neofascismo que procuraram implementar no mundo eu acho que a reação está vindo tomara que se apresse essa reação e que a gente seja capaz de dirigir um amplo movimento para retomar a década a década de Lula Gilma a década que a Folha de São Paulo tem vergonha de dizer e de qualificar de nominar de colocar o substantivo do que de fato aconteceu naqueles anos perfeito deputado eu agradeço demais a presença inclusive o que a gente percebe no chat é isso mesmo há uma tentativa há uma intenção muito forte de que a esquerda tome o seu lugar na Câmara de que ela tenha um papel efetivo mesmo que mostre a quantidade de deputados que mostre a sua capilaridade que mostre que nós estamos aqui efetivamente para tentar compor e derrubar o bolsonarismo agradeço demais a presença do deputado agradeço a presença de todos aqui ficamos agora com a programação do 247 a programação que vai começar agora é às 15 horas dos infiltrados especial de natal com a turma do Nogueira do DCM às 16 horas de ferência de construção com o grupo do tempo do rep às 17 horas do fim da tarde a cultura saída e às 18h30 o boa noite do 247 eu desejo a todos boas festas que nós tenhamos aqui um final de ano muito cuidado deputado um final de ano com a responsabilidade do isolamento social mas que de certa maneira que a gente espere para que em 2020 a gente possa passar com nossas famílias e que esse pesadelo já tenha pelo menos ido embora quem sabe os dois né deputado ai ia ser maravilhoso quem sabe daqui um ano vamos combinar daqui um ano a gente vai estar aqui nessa live comemorando alguma coisa que o 247 amplie mais ainda em 2021 esse seu trabalho magnífico que vocês fazem eu desejo muito a vocês que a gente possa crescer ainda mais com a nossa mídia alternativa mandar um abraço aí para o Atush meu amigo e pedir também a todos que nos assistem para conversar com os deputados federais também da esquerda nesse sentido que a gente garanta ter uma candidatura de um bloco de esquerda para levar o programa à frente fazer o debate e ajudar claro na derrota do candidato Bolsonaro mas mantendo a nossa identidade e o nosso programa grande abraço André um abraço 247 obrigado deputado bom Natal para você e sua família até logo até logo até logo para você e sua família e sua família